Mas eu acho que eu surpreendi Isso é mais engraçado Se quiser, tu tenta me empreender Vai ser teia pra todo lado Um assalto na minha visão Sai daqui o seu bobão Isso é mais assim Do Homem-Aranha não foge E aí Agora tu vai ter que escolher Correr pra casa Ou vou prender você Eu não faço mais isso não Me tira da sua mão Ou vai levar o murrão Eu vou sofarçar na nação Bandido cairão Só carinho Eu uso uma escolha bem opção Um murrão Tu vai levar Um assalto na minha visão Eu vou salvar Então leva esse murrão Isso é paródia nova Com teixeira Tá tudo errado Mas é assim mesmo Vai levar Bola Eu não faço tudo isso Mas não Que prefere o mal Melhor ficar do mal O que sei do bem E eu sou da salvação Subo o prédio inteiro Com a minha mão Nesse mundo Eu sou da salvação Subo um prédio inteiro Com a minha mão E aí Tu vai ter que Escolher Ou correr pra casa Ou vou prender você Eu não faço Uma irmã mais não Não faço Uma irmã mais não Qual a minha irmã mais não Que me prefere O mal Ah Ah A crota Tu vai ter que Que Escolher Corre pra casa Ou vou prender você Não faço Isso mais não E Tu vai levar Um murrão Eu vou salvar Nossa Bandidos Caíram É o Homem-Aranha E o Calteixeira Só na paradinha Segura essa grande teia Porque Hoje É Assim Se você gostou Da paródia Já deixa o like no vídeo Se inscreva-se no canal Arruma-a Cartoso inscritos Deixa o like Se inscreva-se no canal Me siga no meu No meu Instagram Arroba É isso Deixa o like E se inscreva-se no canal É isso Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo